O projeto de Malacata é um projeto de criação artística multidisciplinar em contexto comunitário, neste caso na comunidade da Mina de São Domingos, que é um local muito impressionante, a sul do Tejo, no Conselho de Mércola, que é marcado, fortemente marcado, aliás criado por causa de uma exploração mineira que durou 100 anos, desde o meio do século XIX até o meio do século, mais ou menos, dos anos 60 do século XX. E a Câmara de Mércola, aqui há uns anos, convidou-nos para pensarmos, para desenharmos, nós sempre a torta, desenharmos um projeto que, de alguma forma, criasse aqui na Mina de São Domingos uma espécie de galeria a céu aberto, com base naquilo que é o património histórico, no património de memória, no património social que aqui existe. E, de facto, quem conhece, quem visita, percebe que há aqui uma história riquíssima e um património arquitetónico muito invulgar e, também, obviamente, a parte negativa, um passivo ambiental grande deixado pela exploração mineira durante 100 anos aqui. O malacate, a palavra malacate tem a ver com uma máquina, que é, basicamente, uma máquina que serve para transformar uma energia na outra, que é usada, por exemplo, quando transformas a energia de animais em uma energia mecânica, neste caso, para tirar água das minas. O malacate, aqui, da Mina de São Domingos, é uma estrutura vertical, em ferro, que, vista que se pode ver ao longe, basicamente servia para bombar a água do fundo da mina, portanto, para manter a mina seca durante a exploração. E nós imaginámos o malacate enquanto um mecanismo transdutor, ou seja, que faz uma ligação entre aquilo que é o interior, o escondido, o obsceno, com o exterior, a luz, a vida que há cá fora. E também entre o passado, que é um passado que está, tendencialmente, obviamente, a ficar esquecido, mas um futuro que ainda tem algumas indefinições e alguns desafios. E esta relação entre passado e futuro é muito marcada aqui na Mina de São Domingos, porque o feixe das minas foi muito abrupto, portanto, deixou nas pessoas uma espécie de cicatriz que nem sempre está bem sarada e que, ao mesmo tempo, interessa muito pensar e explorar artisticamente. Olha, o balanço é positivo. É um projeto, como em todos os projetos de cicatriz comunitário, é um projeto duro, no sentido em que um movimento comunitário em torno de algum objetivo artístico demora tempo a criar. Demora tempo a criar hábitos nas pessoas, demora tempo a criar vontade de participar connosco, porque o desafio que nós fizemos aos artistas que trabalharam connosco e a nós próprios, que também estamos a desenvolver projetos em nome próprio, é garantir que as pessoas da comunidade trabalhavam connosco e estavam com vontade de participar. E, portanto, os projetos comunitários demoram o seu tempo, demoram muitas vezes anos. E este é um ano e meio ainda. E, portanto, estamos com esperança de que esta semente que fomos lançando aqui e permita criar novos projetos no futuro e nós, Sepa Torta, até aliás já iniciámos outros dois projetos aqui nesta aldeia, que gostamos muito e que esperamos que deem frutos no futuro. A mina enquanto mina, a exploração mineira, basicamente traz-nos uma memória de muita resiliência de uma população sofrida, de certa forma, que encontrava, apesar de tudo aqui na exploração mineira, que era detida por uma companhia inglesa, um futuro um bocadinho mais próspero do que aquele que era o futuro dado pelo mundo rural, ainda muito medieval aqui na zona. E, portanto, traz-nos uma ideia de força, de perseverança e, por outro lado, também uma ideia de foco de luz no meio da escuridão. Na verdade, a mina de São Domingos era uma das maiores minas do país e da Europa. Empregava cerca de 3 mil e tal trabalhadores no seu auge. Aqui na aldeia diz-se que se chegaram a viver 11 mil pessoas e, portanto, era uma espécie de metrópolo a sul do Tejo que tinha tudo. Tinha cinema, tinha bandas filarmónicas, tinha 5 clubes de futebol a dada altura. Portanto, tinha uma tradição de usufruto cultural muito, muito invulgar para uma zona desertificada, como era o Baixo Alentejo. E, por isso, a mina acaba por ser extremamente inspiradora, não só pelo edificado, que é impressionante para quem visita, as antigas fábricas de enxofre, a própria exploração mineira, mas também as pessoas trazem em si uma memória muito marcada pelo abandono nos anos 60. As pessoas mais velhas agora eram filhas de mineiros. Ainda encontramos alguns mineiros, mas já muito poucos. E, portanto, são pessoas que foram muito marcadas por uma ideia de eiso do massivo deste lugar que deixou uma espécie de sensação de descontinuidade na memória. Como se houvesse alguma coisa que eles queriam continuar e que foram impedidos de continuar. E essa singularidade, esse momento de quebra, é um momento muito inspirador e que nós estamos a trabalhar também com os nossos projetos artísticos aqui na mina. Essa é a pergunta de um milhão de dólares, não é? Porque todos os projetos comunitários são muito sonhados ao início. Portanto, é normal que um artista e um agente cultural queira, ao máximo, de alguma forma afetar a comunidade onde vai trabalhar. Mas é evidente que as mudanças nunca são feitas de forma muito abrupta, a não ser que se faça uma revolução. Aqui não estamos a fazer uma revolução, mas estamos a criar alguns polos de trabalho, estamos a criar algumas vontades, estamos a afetar algumas pessoas e, acima de tudo, estamos a criar curiosidade e a seduzir. Portanto, há aqui muitas pessoas que têm trabalhado connosco, que têm tido acesso a espetáculos que, obviamente, não teriam se não houvesse o projeto Malacate. E, por outro lado, podemos trazer muitas pessoas de fora, entre artistas ou outras pessoas de público em geral, que estão a conhecer a mina e estão a conhecer as pessoas da mina. E isso é uma troca, uma mediação que se vai fazendo. Não é no primeiro ano e meio que se conseguem todos os objetivos, mas nós estamos muito contentes com o que tem acontecido até agora. É difícil, porque foram muitas dezenas de atividades, dentre as mais pequeninas, que são basicamente conversas com a população que têm havido todos os 15 dias, com artistas convidados, cientistas, antropólogos, historiadores, pessoas importantes da comunidade, até passando pelos passeios guiados, em que convidamos artistas de fora a vir conhecer a mina e depois a fazerem elas próprias um passeio guiado pelos objetos que foram criados aqui e pela própria história mineira, até workshops utópicos, portanto, isto são as atividades mais pequenas ou médias. Depois temos projetos de performance, como temos agora o Rui Paixão a desenvolver um projeto que vai estrear agora para a semana, dia 19 e 20 de abril, um projeto que vai acontecer ali na antiga fábrica de enxofre, na Achada do Gamo. Tivemos também a Marina Nabais e o Ricardo Machado com um espetáculo de dança que meteu em palco muita gente daqui e que foi, e que levou ao rubro o antigo Cineteatro, que também é um edifício icónico aqui, durante três dias esteve sempre cheio para receber a Marina. E tivemos também as fotografias que estão na zona das ruínas, as fotografias da Sónia Godinho, que trabalhou durante três meses com os miúdos da escola primária. A Lisa Wulf, uma norueguesa, escultora norueguesa, que deixou cá já um icónico ninho da mina, o Fernando Domingos, a Tamara Alves e o Pebble, que são artistas de street art que desenvolveram os murais, portanto há uma miria de coisas, para mim é complicado destacar. E vamos ter agora o espetáculo de teatro no final do ano, que esperemos que seja uma grande hipoteose final para o Projeto Malacato. O espetáculo Caixa de Perguntas é a minha proposta enquanto artista para o Projeto Malacato, portanto na área do teatro. E o que eu estou a fazer é, depois deste ano e meio de recolhas e também com a ajuda de muitos criativos e da minha colega de armas, a Sofia Cabrita, que comigo está a criar este espetáculo, temos feito uma investigação um bocadinho mais aprimorada, mais detalhada, temos falado com muitas pessoas, consultado os arquivos da Fundação São Paulo Martins, que nos tem ajudado imenso, e outras associações locais, para criar um espetáculo que de alguma forma possa trazer esta reverberação do que é que foi este passado e o que é que são estas pessoas. Portanto, não é um espetáculo de teatro documental, é mais um espetáculo que invoca esta força e esta memória, portanto passa-se num futuro, que imaginámos, em que existe uma aldeia muito próspera, que baseia a sua riqueza numa espécie de mecanismo estranho chamado sem fim, que é uma referência a um sem fim, um mecanismo sem fim que havia aqui na mina, e portanto todas as pessoas vivem da riqueza gerada por esse sem fim e vivem muito bem no presente, vivem unicamente no presente, não têm passado nem têm futuro. E a dada altura, um certo dia chega um estranho a esta localidade e começa a fazer perguntas e pede uma caixa às pessoas, porque as pessoas dizem que não têm uma caixa, não usam caixas porque não precisam de caixas para guardar nada, porque está tudo a ser utilizado a todo momento, porque não há passado nem há futuro. E essa disrupção criada por este estrangeiro vai disputar uma série de acontecimentos que vão ser, vão fazer com que as pessoas deste sítio imaginado despertem para a ideia de memória. Isto tem muito a ver com aquilo que tem sido a dinâmica que nós temos encontrado das pessoas e da maneira como as pessoas se relacionam com a memória de um lugar, de que forma a memória surge na cabeça das pessoas, se está mais anquilosada, se é mais romantizada, se baseia em fotografias, se baseia em histórias, narração oral. Portanto, temos tentado procurar misturar isso tudo e criar um espetáculo meio fantástico, uma fábula, se quiseres, indiretamente sobre a mina de São Domingos. O projeto Malacato é um financiamento EA Grant, que é um mecanismo de cooperação europeu que prevê que três países que não fazem parte da comunidade europeia, que é a Noruega, a Liechtenstein e a Islândia, tenham mecanismos de parceria com a comunidade europeia e um deles passa por um programa de apoio a projetos, neste caso, culturais. Esta call é a Connecting Dots, que serve exatamente para ligar os pontos entre esses países de adores e comunidades, neste caso, desertificadas em Portugal. Então, nós fizemos um, temos uma parceria com o município de Roros, que é uma aldeia mineira no centro da Noruega, que descobrimos durante a nossa investigação. Também com a Lisa Vulf, que é uma escultora norueguesa e, portanto, dessa parceria nasceram, nasceu, obviamente, visitas a ambos os sítios, portanto, nós fomos visitar a Noruega, a Lisa Vulf veio fazer cá um trabalho e convidámos também outros artistas em open call e também por convite direto, como é o caso do Pöbel, que é um artista de street art norueguês, o Stein Henriksen, a Stade Gerads, ganharam a open call. Portanto, são tudo artistas que têm vindo cá à Minha de São Domingos, conhecer, testar com as pessoas e desenvolver trabalho, seja de performance, seja de trabalho plástico, aqui na Minha de São Domingos. O contacto tem sido um contacto a vários níveis. Há um contacto mais institucional, se quiseres, com as entidades oficiais que nos têm apoiado e que têm, no fundo, ajudado a começar a mediação, mas depois, a partir desse momento em que a mediação ocorre no dia-a-dia, já somos muito conhecidos aqui, temos uma edição trimestral onde publicamos tudo o que vamos fazer e tudo o que já fizemos, assim como entrevistas a pessoas daqui. E, portanto, aos poucos, com esta troca, começámos a fazer também um pequeno parte da paisagem, que é isso que nós queremos. As pessoas já nos reconhecem como tal e já vêm ter connosco para as diferentes atividades e já temos aqui uma grupeta de gente bastante interessada e que participa bastante. Eu acho que o melhor que o projeto pode deixar, para além de alguns marcos, se quiseres, mais físicos, que são os murais, que são a exposição de fotografia, o ninho da Elisa Wulf, para além desses marcos, eu gostaria muito que nós pudéssemos criar novas memórias, porque a questão da memória, a dada altura, apercebemos que a memória, apesar de ser uma construção, algo que vai evoluindo com o tempo, a cada vez que se conta uma história, obviamente ao revisitarmos a história, a história vai mudando, mas nós sentimos que aqui na mina seria interessante que fosse possível, apesar de um passado tão forte que ocupa tanto a memória das pessoas, fosse possível criar novas memórias, aquele espetáculo que as pessoas viram, a forma como aquilo as fez pensar, e sentimos que em alguns casos isso já está a acontecer. Quer dizer, para mim é muito importante, nós no Chepa Torta temos trabalhado em dois pontos, trabalhamos em Lisboa e trabalhamos no Baixo Alentejo, e temos mantido com muito esforço nosso, porque a questão da centralização não é só haver um financiamento que faz com que as coisas passem a ser descentralizadas. Na verdade, nós temos dificuldades muito basilares aqui ao desenvolver um projeto que nunca teríamos na cidade de Lisboa, por exemplo. E isso envolve um esforço às vezes sobre-humano das pessoas que estão envolvidas na produção, nas pessoas, nos artistas, que não seria necessário nos grandes centros. E o que nós queremos muito que aconteça é que as pessoas comecem a conhecer, e comecem, sei lá, acontece às vezes um artista ficar a gostar tanto disto que quer vir cá para cá viver, ou pelo menos pensar que há uma temporada, em Mertla, que é uma vila lindíssima, as pessoas vêm cá e começam a conhecer, e a descentralização também é isso, é as pessoas virem a conhecer, apaixonarem-se, conhecerem as pessoas de cá e passarem a experienciar isto de uma forma diferente do que aquela que fazemos quando somos turistas. Eu penso que isso está a acontecer aos poucos, e por isso é que é importante haver processos destes que permitem às pessoas viverem os locais e não só os visitarem. Muito obrigado. Muito obrigado, Bobo.